Oi, guris e guris, tudo bom? Nossa, estou amando fazer maquiagem levinha, rosa, coral. Hoje, mais uma inspiração da queridíssima Bruna Tavares, que faz uns olhos assim, lindos, maravilhosos. Olha que coisa mais linda. Olha que lindeza. É um olho rosinha, com o finalzinho mais coralzinho e um glitter dourado. Ah, que coisa mais linda. Então, é isso que vamos reproduzir. Um olho mais rosinha, mais delicado, com um pêssego, um terracotinha e um glitter dourado. Que maravilha. Pronto, olha que efeito lindo, que olho lindo. Cílios postiço e estamos prontas, gurias. Então, já estou com a pele pronta. Eu estou... não consigo dizer pra vocês que base que eu usei, porque é assim, ó. Eu já contei pra vocês que eu tenho demonstradores de bases pra tons mais escuros, tons mais claros. E os cachorros não me deixam falar. Vocês vão ter que superar essa cachorrada, gente. Olha só. Vamos lá. Misturei várias cores de base, tanto tom bem escuro como tom bem clarinho, pra eu conseguir usar essas bases na mota fora. Me dá uma agonia falar. E a cachorrada junto comigo... Tá, gurias? E eu falo banche pros cachorros poderem falar alto. Vamos fazer, então, essa maquiagem. Eu peguei aqui duas paletas da Ruby Rose. Pode ser que eu adicione outras paletas, não sei. E vocês têm que pegar sombras parecidas, tá, gurias? Eu vou pegar essas duas paletas aqui da Ruby Rose, tá? Então, aqui eu vou encontrar cores com certeza. Então, o... O côncavo dela ali não começa com nenhuma cor escura, tá? Ela já começa bem clarinha. Mas, mais pro tom rosado e pêssego. Então, eu vou pegar assim, ó. Assim, assim. Eu não sei ainda qual que eu vou pegar, porque eu não tenho esse tonzinho que ela passou ali, sabe? Mais pro rosinha. Diz que a gente tem que ir se adaptando. Ai, não sei. Eu vou pegar um beijinho, tá? Eu vou pegar dessa aqui, dessa paleta diva. Eu vou pegar esse tom aqui, ó. Tá? Mas vocês peguem um tonzinho beijinho, mais pro rosado. E aí, a gente vai passando... É... Deixa eu tirar a marcação dessa base aqui. Ó. Tá? A gente vai passando, então, esse tonzinho. Mas pra depois poder vir esfumando mais fácil as sombras, né? Ó. Pegando essa outra paletinha aqui, ó. A Desirê. Eu vou pegar esse tom, ó. Mais rosinha aqui, ó. Mais malva. Tá? E com o mesmo pincel, eu vou seguir colocando ele aqui. Ó. Esse aqui já tem um pouco mais de pigmentação. Gurias, na linha d'água também tem um cor de rosa. Eu vou usar esse cor de rosa aqui. Poderia ter usado esse cor de rosa no olho todo, mas não lembrei. Fica a dica que quem quiser reproduzir esse olho pode usar esse cor de rosa aqui da Colortrend. Eu coloquei uma gotinha aqui na minha mão. Um pincelzinho chanfrado. E eu vou passar, então, na linha d'água. Ó, passei na linha d'água. Ele é um rosa cintilante que tem um dourado. Vai ficar lindo depois quando eu colocar o glitter dourado. Podemos ver que a base acumulou bastante, mas... Sempre acontece isso. Um pouquinho só que eu botei, deu conta de tudo aqui. Agora... Aqui na base onde acumulou, eu vou dando batidinhas até mesmo com a esponjinha. Pra ir tirando essas marcações. Agora, com um pincelzinho mais precisinho, assim, ó, mais curtinho, eu vou fazer a parte de baixo com cor de rosa também. É todo cor de rosa. É tudo isso rosa, né? É tudo mais nesse tonzinho. Aí eu vou usar ainda a paleta Desiree e vou pegar esse tom aqui. Tá? Ó. E aí, vamos lá. Primeiro eu vou... Nossa. É que aqui tá com... Tá bem úmido aqui a... O meu corretivo ficou super marcado. Super pigmentado, na verdade. Acho que eu vou pegar... Esse marshal aqui de baixo. E eu vou tentar colocar aqui em cima desse... Dessa sombra que eu coloquei, ó. Ela seca, tá? Mas ela ainda... Eu acho que ela ainda não secou. Daí eu vou pegar essa sombra e vou colocar aqui. Ok. Coloquei, coloquei. Agora eu vou pegar um dourado. Vou pegar o dourado da paleta Ruby Rose. Esse dourado aqui, ó. Tá? Eu não vou botar cola de glitter, não. Ó. E ela coloca uma coisinha bem sutilzinha assim, ó, gurias. Tá? Ela não bota muito, não. Vou dar uma batidinha. Ó. É isso aqui, ó. Ó. É isso aqui. Hum. Ó. Que lindo. Quer ver como é isso aqui? Vamos mostrar pra vocês. É um glitterzinho de nada, assim, ó. Só no meio. Tá? O cantinho do olho parece que tem algo meio que escurecendo ele ali, né? Então eu vou pegar um pincelzinho assim, ó. E eu vou pegar um... Eu não vou pegar preto. Eu vou pegar um marronzinho bem escuro. Esse aqui, ó. Da paleta Diva. Tá? E eu vou pegar esse pincelzinho. E eu vim com aquele marronzinho ali, ó. E dá só uma batidinha aqui, ó. Tá? Ó. 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 Um pouquinho de coisa, tá? Só pra dar uma escurecidinha. Dei uma corrigida. Vou pegar o lápis preto da Ruby Rose. E eu vou passar do lado de dentro do olho, aqui, ó. Em cima. Ai. Lado de dentro pra ficar bem pretinho. E agora, gurias, eu vou fazer um delineado. O delineado que ela tá aqui, tá? Ele é fininho, tá? Ele não é grosso. Não consigo ver gatinho nem nada. Porque os cílios já dá uma escondida, ó. Mas ele é fininho. Bem fininho. E eu vou fazer isso, tá? Vou fazer o delineado e vou colocar máscara de cílios e cílios postiço. Gurias, eu fiz o quê? Eu peguei, fiz o delineado, tá? E depois vim com o lápis preto que eu tinha mostrado pra vocês. E vim por dentro, aqui, nos cílios de cima. Pintando todo ele, pra ele ficar bem pretinho, tá? E esse aqui é o resultado. Então, vou passar uma máscara de cílios bem embaçadinha. Vou colar os cílios postiço. E eu já volto, então, pra vocês verem o resultado final desse olho. Que é uma inspiração da Bruna Tagares. Gurias, depois de ter colado os cílios postiço passado, olha, uma meia hora colando esses cílios. Eu vou usar, então, como iluminador, esse aqui, ó. Da Eudora, o solto. Eu amo esse iluminador. Eu amo esse iluminador. Ainda bem que rende um monte. Eu nem sei se ainda tem Eudora. Eu acho que não tem mais, tá? Vou pegar ele com um pincelzinho assim, ó. E aí, eu passo ele dando uma polida aqui, ó. Olha aqui, que coisa mais linda. Ó. Eu venho com ele assim, ó. Rodando. Polindo. Assim que eu gosto de passar, tá? Vou passar blush também. Esse blush aqui. Que eu amo de paixão. Nossa. Olha isso. Meu Deus. Eu vou passar um gloss, tá, gurias? Eu não vou passar um batom, assim, seco. Eu vou passar um gloss. E eu já volto no close pra vocês. E eu já volto no close pra vocês. Então, gurias, o resultado final foi esse. Eu usei esse gloss da Eudora, o Rosa Cupcake. Eu amo esses efeitos, esses reflexos que esse gloss tem. É a coisa mais linda do mundo. Olha que linda. A maquiagem em alguns passos, uma, duas sombras. E ficou essa lindeza aqui, ó. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostarem, não esqueçam do meu like. Inscrevam-se no canal. Vou deixar uma fotinho lá no Instagram pra vocês. E até o próximo vídeo.